Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor da amada mãe Maria, acolhemos nas interpelações vindas da palavra de Deus que vamos proclamar como luz para nossos pés e lâmpada luzente para nosso caminho. A acolhida diária por escuta da palavra de Deus amorosamente é iluminação para nossas mentes e corações, indicando o caminho de nossa conversão aos valores do evangelho de Jesus, tornando-nos agentes de amizade social. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Amado irmão, amada irmã, é importante acolher a recomendação preciosa de Jesus quando disse aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Portanto, diz ele, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Irmãos e irmãs, corremos o risco de sempre encontrar uma justificativa para burlar a preciosidade deste mandamento. Ensina-nos, clareando um trecho dos sermões de Santo Agostinho, quando argumenta. Dir-me-ás, se antes, falando daqueles preceitos mínimos, Jesus disse que no reino dos céus seria considerado o menor quem transgredisse um só deles e ensinasse outros a transgredi-los, enquanto seria chamado grande quem os praticasse e ensinasse a praticar, e por isso já seria grande no reino dos céus. Qual a necessidade de acrescentar o que quer que sejam os preceitos mínimos da lei, se quem os praticou e assim ensinou já pode estar no reino dos céus? Portanto, aquela sentença, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Deve ser interpretada não segundo aqueles mínimos preceitos, mas conforme os que explicarei. Quais são esses preceitos? Que a vossa justiça supera a dos escribas e fariseus, como disse Jesus, porque se não for maior, não entrareis no reino dos céus. Quem transgrede os mínimos preceitos e assim os ensina, será chamado menor. Mas aqueles que os cumprir e assim os ensinar, nem por isso será considerado grande e idôneo para o reino dos céus. Não será tão pequeno como aquele que não nos cumpriu, mas para que seja grande e apto para aquele reino, deve fazer e ensinar o que agora ensina o próprio Cristo, a saber que a sua justiça seja maior do que a dos escribas e fariseus. Conceda-nos Deus, suplicamos a graça desta qualificação maior, na condição de misericordiosos como o nosso Pai. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado com igual confiança a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Amém. Te quer exaltar, te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor, de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra, magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família, proteja sua casa Sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém 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 Amém